Olá, muito bom dia! Mais um Balanço Geral iniciando nesta semana. Hoje, dia 20 de julho, são 11 horas em ponto. Mais uma edição do Balanço Geral começando para informar você dos principais fatos e acontecimentos neste último fim de semana, o que aconteceu aqui em Paranatinga. Você fica por dentro agora, aqui no seu Balanço Geral, das 11 até o meio-dia, com a minha apresentação, Fábio Renostro, apresentando desde a última semana, desde o início da semana passada, estou apresentando no lugar do Alexandre Schiffler. Hoje, você vai acompanhar que a cooperativa Sicred retorna a seus atendimentos internos e também você acompanha golpes de golpistas, tentam furtar dados via SMS do celular de clientes do Banco do Brasil. É isso mesmo. E também os profissionais de educação aqui no município continuam os seus trabalhos mesmo durante a quarentena. Você também vai saber que tipo de serviço, que tipo de atendimento eles estão realizando na quarentena. E também beneficiários que se inscreveram no auxílio emergencial do programa da Caixa Federal receberão novo lote, receberão nova parcela. Você vai conferir quais são esses beneficiários, que tipo de lote e qual o valor que será disponibilizado a eles. Tudo isso e muito mais agora no Balanço Geral Paranatinga. Eu vou que vou, eu tô legal Na hora do almoço, põe no Balanço Geral Eu vou que vou, que vou, que vou Vou que tô legal Na hora do almoço, põe no Balanço Geral 11 horas e 2 minutos e segundo por aqui. Balanço Geral tá no ar, o pessoal mandando mensagem E a nossa live do Facebook, também nas plataformas digitais Também está disponível pra você que queira acompanhar as notícias pelo nosso Facebook Também você acompanhando aí em sítios, chakras, fazendas E você também que está ligando o seu televisor agora, tá chegando do seu trabalho E também quer ficar muito bem informado. Coloca na tela aí produção O WhatsApp aqui do Balanço Geral Paranatinga pro pessoal poder participar É o 984-00-2420 O pessoal também mandou reclamações que a nossa equipe de reportagens vai averiguar Neste número 984-00-2420 Pode mandar sua denúncia, pode mandar sua sugestão de pauta E também mandar o seu alô, que a gente manda Aí um abraço forte pra você que está assistindo a gente Do outro lado do televisor, você aí, não importa o bairro Fala pra gente o bairro, fala pra gente quem mais da sua família Está acompanhando o Balanço Geral Paranatinga São 11 horas e 3 minutos agora Segundou por aqui E a gente vai acompanhar o quadro Últimas Notícias Trazendo os principais fatos e acontecimentos Do nosso querido Mato Grosso, do nosso querido Brasil Que mais interessam a você, telespectador Mato Grosso